bom pessoal eu faço a regulagem da luneta sobre a carabina eu uso nível bolha eu pego uma parte que é mais plana da luneta coloco esse nível bolha na carabina eu coloco essa outra parte aqui que a parte mais plana que tem é sobre a alça de mira coloco aqui deixa o mais nivelado possível a bolha está bem centralizada aí aqui na parte da luneta então a luneta vai estar bem rente à carabina ou seja vai estar bem alinhada como você vê aí a bolha que demonstra isso e a outra aqui na alça de mira está bem alinhada quando eu olho no retículo verifico que o bem está muito bem alinhada é uma dica aí caso vocês queiram fazer esse tipo de alinhamento da luneta sobre a carabina para você fazer o disparo vai ser mais disparos bem efetivos e mais constantes e a precisão vai ser muito maior utilizei esse suporte que é uma mão na roda né como dizem os mecânicos por aí é isso aí passo experiência minha para vocês caso alguém tem uma dica e quiser compartilhar também fica à vontade um abraço a todos